Hoje eu serei ligeiro, o Spooky vai conhecê-lo primeiro. Para encontrá-lo, basta seguir os trilhos. Me aguarde, Trino! O Spooky tá chegando! Trino! Trino! Então, estes são os trilhos de Brumstown, de viajar daqui pra frente. Estou a caminho da honrosa cerimônia de inauguração. Ele deve estar vindo por aqui, eu aposto. Será que eu cheguei muito cedo? Ei, é ele! Sou o convidado da cerimônia, o fabuloso Trino! Oh, senhora passarinha, eu posso te pedir para não sentar neste lugar? Ah, não consigo ver nada. Querida madame, você está charmosa sentada aí, mas fica difícil para enxergar. Muito obrigado! Oi, Trino! Do outro lado! Oi, ei! Saia daí! É perigoso ficar nos trilhos! O que disse? Tem muito barulho! Eu disse, saia! Eu não consigo parar muito rápido! Por que ele está vindo tão rápido? Meu pneu tá preso! Onde será que o Trino está? Saia do caminho! Eu tenho que sair! Não consigo parar rápido! Pare! Não me atropelhe! O que está acontecendo? Suque! Não! Sai! O meu pneu tá preso! O quê? Tem que mudar os trilhos para eu virar agora! Corra! Trino! Eu tenho que parar agora! Corra! Claro que sim! Mande a localização e vamos pra lá agora mesmo! Obrigada, Mark! Carrie, consegue pegar a velocidade? Claro que sim! Todos se segurem! Motores no máximo! Acho que não consegue nos engurrar por muito tempo! Nossos amigos estão a caminho! Aguente firme! Estamos quase chegando! Preparem-se para o desembarque! Tudo bem! Vamos lá! Ah! Pronto, Carrie? Pronto! Eu vou puxá-lo! Ah! Vocês salvaram o trífulo! Muito obrigado a cada um de vocês! De nada! Estão vocês dizem que estejam bem! Mark, Bucky, vocês foram geniais! Não teríamos conseguido sem vocês! Muito obrigado! Sem problema! Agora a gente não deveria estar indo pra uma festa pra não se atrasar? Neste belo dia, em frente aos cidadãos de Brunstown, estou feliz em anunciar que a estação de trem de nossa cidade está completa! Obrigado a todos na cidade pelo trabalho pesado e pela amizade que comece a comemoração! Vamos rodando por Brunstown, todos reunidos pra cantar uma canção fazendo longo piuí O trem está se divertindo e eu quero que você também venha se divertir Lá lá! Lá lá! Lá lá lá! Lá lá! Lá 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 lá! Lá lá lá! Lá 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 lá! Lá 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 lá! Lá 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 lá! Lá 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 lá! Lá 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 Mais um pouquinho e a estação estará pronta. É, mas que alívio. Ô, Max, você pediu a tinta, não foi? Oh, não, a tinta. Ah, Max, como pode esquecer a tinta? Me desculpe. Quer que eu pegue a tinta no caminho de casa? Não, tudo bem. Eu mesmo vou buscar por garantia. Terminem o resto aqui e vão pra casa depois. Tudo bem. E cuidado com a chuva esta noite. Fiquem bem. Sim, senhor construtor. Até mais. Oh, já está chovendo. Vamos nos atressar. Polk, Brunel, cubram os materiais com a lona. Cubrem. Vocês lembraram de cobrir tudo antes da chuva, não foi? Claro. Ah, Maura, mas o que é que aconteceu aqui? Os materiais estão encharcados. Talvez à noite o vento tenha sido mais forte do que pensávamos. Como é que isso pode acontecer? Quando estávamos tão perto de terminar no prazo? Acho que agora a estação vai atrasar. Que coisa! Senhor construtor, o Brunel e eu podemos ir até a loja de materiais e pegar mais material. É, se a gente for bem rápido, ainda vai dar tempo de terminar tudo. Temos que ir mais rápido. Esperem! Não podem cruzar agora. Me desculpem, mas será que poderíamos passar primeiro? Estamos atrasados para um ensaio e temos que chegar. Bom, neste caso, nós estamos com muita pressa. Nós temos que entregar alguns materiais da construção. Mas precisamos passar primeiro, porque se nos atrasarmos de novo, vai ser um desastre. Olha, pessoal, a cerimônia não é o importante. O que mais importa é terminar a construção da estação de trem. A cerimônia é o mais importante de tudo. Desculpa, precisamos atravessar primeiro. Terry vai na frente. Ei, não é justo! Rápido, volte! Vamos ficar bem. Só temos que ir mais rápido. Terry, vai e corre! É mais fácil falar do que fazer, não é? A ponte é tão estreita que se eu der um passo errado, podemos ficar presos. Ah, nós não vamos chegar a lugar algum. Não podemos esperar aqui. Me siga! Aonde vamos? Terry, você está se mexendo. Vai mais rápido. Estou tentando. O que estão fazendo ali? Estão tentando pular por cima daquela coisa. Certo, nós conseguimos! Brunner, Bump! Lift, onde você vai? Nos ajude, Lift! Espera um pouco. Aqui, segure em mim. O que eu faço agora? Pode falar, Jim. O Dump, o Brunner e o Lift sofreram um acidente perto da ponte dos sapos. Todos os membros da equipe ao resgate agora. Tudo bem! Tudo bem! O que é? O que é? O que é? O que é? Consegui! Vamos lá! Quase! Vamos! Estou salvo! O quê? Vou achar o término da obra da ferrovia? Isso mesmo! Parece que quando nos apressamos, acabamos tendo mais problemas! Sentimos muito! Isso aconteceu por nossa culpa! Ora, não se preocupem! Enfim, estou feliz por estarem todos aqui, sãos e salvos! Sinto muito, pessoal! Se eu não tivesse com pressa para chegar no ensaio na hora, nada disso teria acontecido! Não, Lift! É tudo culpa nossa! Deveríamos ter sido compreensivos, porque sabíamos que estavam ocupados! É verdade! Parece que todos estamos causando problemas enquanto tentamos terminar a construção! Senhor construtor, e se nós ajudássemos com a construção da estação? Se todos ajudassem, nossa força combinada poderia terminar tudo a tempo! É uma ótima ideia! Só precisam nos orientar! Claro que eu adoraria mais ajuda, mas vocês não conseguiriam de maneira nenhuma ensaiar para a cerimônia, entendem? Não se preocupem com isso! Se estivermos juntos, podemos praticar em qualquer lugar! Isso mesmo! Surpresa! Olá, como vocês estão? Senhorita Belly, bom dia! Trump, bem-vindo! Mas que estranho, só vieram dez! Sim, definitivamente só dez! Eu acho que estou vindo muito aqui! Isso não são boas-vindas! Como não são boas-vindas? Achamos que viria só amanhã! Essa era a minha ideia original, mas eu resolvi vir mais cedo! Pensei em descobrir se meus amigos são realmente receptivos! O quê? Do que está falando? Não tem problema! Se alguém perguntar se eu já cheguei, digam que não me viram! Eu quero que minha chegada seja surpresa, está bem? Mas se falarmos isso, ficarão todos preocupados com você, Camp! Eu sei! É isto que eu quero! Que todos fiquem preocupados imaginando o que aconteceu! Então, eu aparecerei com uma tonelada de presentes! Tcharam! Nossa! O ponto é... Se ninguém se preocupar ou planejar me dar as boas-vindas, quer dizer que Brumenstall não quer mais que eu venha! E eu pararei de pensar que aqui é minha cidade do coração e nunca mais visitarei! Camp! Não está falando sério! Vocês podem fazer o que eu pedi! Eu só quero descobrir o quanto meus amigos importam comigo! Só isso! Podem ajudar, por favor? Ah, tudo bem! Estou confiando em vocês! Vou para a colina das águias e eu não quero que ninguém me veja! Vejo vocês amanhã! Nunca estive aqui, viu? O Camp pode ser bem excêntrico às vezes! É parte do charme dele! Ali! Aí vai! Paul! Não! Bom dia, Paul! Bom dia, Paul! Vou pegar a bola! Quem diria que seria tão difícil evitar meus amigos! Estou feliz porque o cenário aqui em cima é tão bonito quanto falam! Mal posso esperar para acampar na colina da águia esta noite! Inspirado por esse lindo cenário, tenho vontade de explorar a noite toda! Mas pensando melhor, eu tenho que ficar pronto para amanhã! Preciso descansar! Afinal, foi um louco dia! Ai, eu acho que eu vou dormir louco! Então, felizes por viver ou não? Oh! Pessoal! Oi, Ellie! Por que estão todos aqui, hein? Bom, estamos todos aqui para dar as boas-vindas para o Camp para ver se ele chegou em segurança! Por causa daquele vento maluco de ontem à noite! Aham! Na verdade, estamos um pouco preocupados com o Camp! Não é nada seguro viajar com aquele vento todo! Pensamos a mesma coisa! É perigoso viajar na água e fora dela com ventos como aqueles! O Camp deveria chegar de barco hoje! Estamos muito preocupados com ele! O Lift disse que o Camp não falou nada sobre se atrasar! O quê? Ele ainda não mandou notícias? Tem certeza, Lift? Aham! Então... Será que devemos dizer a verdade para todo mundo ou não? Como assim falar a verdade? O que está acontecendo? Acho que devemos contar a verdade! Eu dormi muito bem! O quê? O que está acontecendo? Onde eu estou? Não! Socorro! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu estou empurrando o contato! Agora! Amber! Você está bem? Sim, estou bem.